Capítulo 3, o rei Asa. Começou a reinar em 911 a.C., no ano vigésimo de Jeroboão, rei do norte. 41 anos reinou. O período histórico. O rei Asa foi o terceiro rei de Judá e viveu um período próspero. Durante 35 anos foi fiel a Deus, mas acabou por fazer aliança com ímpios e quando o profeta Hanani lhe repreendeu, ele não obedeceu, antes o castigou. Então aqui nós vamos ter assim uma luz de esperança no reino de Judá, porque surge um rei que ele, vamos considerar, é mais temente a Deus do que o seu pai Abião. E ele tenta até, vamos dizer, abolir a idolatria de Israel. Vamos ver um pouco mais à frente porque ele não consegue. O rei de Israel da sua época. Quando Asa assumiu o reino, Jeroboão ainda reinava no norte. Mas no segundo ano do seu reinado, Jeroboão morreu e Nadab assumiu o reino do norte. Durante o reinado de Asa em Judá, vários reis passaram por Israel. Lembrando que Israel é a descrição para o reino do norte, para as dez tribos. O reino do sul, formado de Judá e Benjamin, ele ficou sendo chamado de reino de Judá. Isso vai explicar também por que no futuro e até os dias de hoje, as pessoas se dirigem aos israelitas, chamando eles de judeus. Já que, na verdade, os judeus são os descendentes da tribo de Judá. Mas como o reino do sul, formado de Judá e Benjamin, ele era chamado também de reino de Judá, porque Judá era a maior tribo. E quando o reino do norte será destruído, nós veremos um pouco mais à frente, então resta o reino do sul, Judá e Benjamin. E eles ficam sendo chamados, então, de judeus. Então, o termo judeu passou a ser aplicado a todas as tribos de Israel. Ok? E na página 72, eu cito aí os vários reis que passaram pelo norte. Nadab, Baaza, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Ok? E Acabe vai ser um desastre para o reino do norte, porque Acabe, ele vai se casar com a princesa dos Sidonios, que eram também os fenícios, o povo que havia criado essa figura, a idolatria abaal. Então, ele, infelizmente, vai ter uma influência ainda pior. Ou seja, o reino do norte vai cair numa situação ainda pior. Tá bom? E Acabe começou a reinar no ano 38 de Asa e reinou 22 anos. No quarto ano do seu reinado, Asa morreu e Josafá começou a reinar em Judá. As obras desse rei não foram boas. Ele fez mal aos olhos do Senhor e fez um bosque e tomou por mulher a Jezabel, princesa dos Sidonios. Nós veremos que essa atitude vai influenciar muito no reino do sul, porque numa aliança com Josafá, ele vai entregar a sua filha, filha dele com a princesa dos Sidonios, Jezabel, vai entregá-la como esposa para o filho de Josafá. E essa mulher chamada Atália, ela estará, assim, perto de eliminar todos os descendentes de Davi. Olha o problema que vai acontecer, porque quando seu filho morre, seu esposo morre, o que ela decide? Para ela ficar governando, ela tenta matar todos os descendentes de Davi. Se ela consegue isso, ela estaria eliminando, tá bom? A possibilidade de Jesus Cristo nascer como descendente de Davi. Tá ok? Então, esse rei do norte, com essa aliança com os Sidonios, tá bom? Que eram os fenícios, ele traz ainda uma influência maior de Acabe, tá ok? Trazendo profetas de Baal e de Azera, divindades que eram comuns entre os Sidonios. Número 4, as obras reprovadas do rei Azar. Ele não retirou os altos, tá bom? Diz que ele fez tudo certinho diante de Deus, mas, infelizmente, os altos não se tiraram. Tá ok? E por que os altos não se tiraram, nós perguntamos. Tá ok? Os altos haviam sido edificados por Salomão. Então, talvez, as pessoas falassem para Asa, né? Olha, você chegou agora, esse altar aí foi instituído pelo grande rei Salomão. Então, um erro, tá ok? Uma atitude errada de Salomão, infelizmente, está influenciando que um rei que temia Deus, que foi um bom rei, tomou todas as atitudes corretas, mas diz, somente os altos não se tiraram. Então, talvez, ele não conseguiu tirar esses altos, né? Porque havia sido instituído pelo grande rei Salomão. E aí tem aquelas expressões que as pessoas usam, né? Você chegou agora, você quer competir com o grande rei Salomão? Aqui no Rio de Janeiro tem até um ditado que as pessoas usam quando alguém chega novo e está querendo mudar, né? E eles não querem mudança. Eles falam, rapaz, você é um pato novo, chegou agora. Pato novo não mergulha muito fundo. E, às vezes, você fazer uma mudança, ainda que seja tirar o erro e estabelecer o certo, às vezes é complicado por causa do tradicionalismo. O que está estabelecido ali, tá bom? Há 100 anos, 200 anos, tá ok? Às vezes não se consegue tirar. Em segundo lugar, ele também lançou o profeta Hanani na casa do tronco, tá bom? E na sua doença não buscou ao Senhor. Foi um rei bom, por um lado, mas, infelizmente, teve esses três erros. Cinco, as obras aprovadas. Tirou os rapazes escandalosos, ou seja, os sacerdotes de Maal foram tirados de Judá, do reino de Judá, removeu altares estranhos, mandou que Judá buscasse ao Senhor, removeu alguns altos, venceu batalhas em nome do Senhor e depois a sua mãe, quando ela se tornou idólatra. Profetas do seu reino, Hanani e Azarias. Então, esse rei Asa, ele tem esse histórico de ser um bom rei, por um lado, mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer, vamos dizer, um avivamento em Israel. Isso ficará para outros reis mais à frente. e isso vai ser um bom rei, mas é um bom rei, mas, então, mas, enfim, mas. Obrigado.